Fala criativos, tudo beleza, tudo certo? Eu me chamo Rafael Costa e estou de volta com mais um vídeo aqui para o Clube do Design. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como transformar qualquer coisa em uma peça feita com aparência de ouro. E vamos fazer isso utilizando o Adobe Photoshop. Essa é uma técnica bem simples, porém bastante eficiente e que permite que você use ela para diversos tipos de aplicação. Só antes de irmos para o tutorial, eu quero pedir o seu apoio deixando o seu like, pois assim você nos ajuda bastante em nosso trabalho de trazer esse conteúdo de graça até você. Muito bem criativos, sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo do vídeo. Muito bem criativos, então eu já estou aqui com o meu Adobe Photoshop aberto. E o que eu vou fazer é escolher uma imagem e arrastar ela aqui para dentro do meu programa. Então eu já tenho uma imagem aqui que eu deixei selecionada, eu vou clicar na imagem, vai ser da sua escolha, e vou arrastar ela para dentro do Photoshop. Clico e arrasto e ela já vai aparecer aqui. E aí o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou clicar aqui na imagem, ela vai vir com esse cadeado aqui, bloqueando ela, e eu vou clicar aqui em cima do cadeado. Aqui embaixo eu vou clicar nesse ícone bem aqui, onde ele vai me dar uma opção de criar algumas camadas com algumas pré-definições. Eu vou clicar e vou escolher a primeira opção que é a de cor sólida, e vou escolher aqui a cor preta. Vou clicar em OK e vou clicar e arrastar ela aqui para baixo da imagem que eu escolhi, que no caso aqui é de uma bailarina. Agora eu vou selecionar a ferramenta com a camada aqui da minha imagem selecionada, eu vou selecionar aqui a ferramenta seleção rápida. Com ela selecionada eu venho nessa opção bem aqui em cima, que é a de selecionar assunto. Eu clico e aguardo que ele vai fazer uma seleção automática, identificando aí o elemento principal da minha imagem. Muito bem, você vê que o Photoshop fez aqui a seleção automática, tá bom? Você pode aí, quando você for fazer o seu projeto, você pode fazer uma seleção mais detalhada, tá bom? Essa daqui é apenas para uma demonstração. Agora eu vou vir aqui na opção de criar uma máscara de camada, tá? Eu vou clicar e pronto, ele vai selecionar aqui somente a imagem que eu quero destacar, que eu quero transformar aí numa peça de ouro, tá bom? Agora eu venho aqui, clico sobre a máscara e clico com o botão direito e aí eu clico aqui na opção aplicar máscara de camada. Pronto, agora a máscara foi mesclada aí com a minha imagem recortada. Você vê que eu já tenho até mesmo o fundo transparente, se eu ocultar aqui a camada de baixo, eu já posso ver somente o objeto que eu selecionei, tá? Vou ligar aqui novamente. Bom, agora o que eu faço? Eu venho aqui na opção, no menu superior, eu venho em imagem, depois em ajustes e aqui eu venho em remover saturação. E pronto, ela vai ficar em preto e branco, tá bom? Feita essa etapa, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma etapa que eu vou repetir algumas vezes, tá? Você vai ver que é um processo bem simples, mas que eu vou fazer algumas vezes até eu obter o resultado que eu quero. O que eu vou fazer? Com essa imagem aqui selecionada, eu vou clicar em CTRL J pra poder criar uma cópia dela, tá? A camada que ficou, a camada de cópia, né? A camada que vai estar em cima, eu vou mudar o modo de mesclagem dela pra diferença. E vou selecionar a camada de baixo e aí eu vou usar um atalho no teclado que é o CTRL I. Então você percebe que ela já ficou com esse aspecto aqui, ó, como se fosse um metal polido, né? Tá bom? Com isso, agora eu seleciono aqui as duas camadas e clico em CTRL E pra poder mesclar as duas, transformar numa só. Pronto, ela já tá transformada. Se eu fizer novamente esse mesmo passo a passo, eu vou ter um efeito mais próximo aí de uma peça polida, tá bom? Então eu vou repetir. Então, novamente, com a camada selecionada, eu clico em CTRL J. A camada de cima, eu seleciono o modo de mesclagem diferença e seleciono agora a camada de baixo e aperto o atalho CTRL I no teclado. Tá vendo? Olha, eu tenho já um... o efeito vai se aprimorando, ó. Você vê que a menina aqui da minha foto, da minha imagem, ela tá ficando com esse aspecto aqui, ó. Como se fosse um metal mesmo, bem polido, ó. Tá vendo? E aí, novamente, seleciono as duas camadas e depois clico em CTRL E pra mesclar as duas. Eu posso repetir novamente esse processo. Geralmente, eu gosto de fazê-lo três vezes. Eu acho que ele fica com o aspecto mais próximo aí do metal que a gente quer. Clico em CTRL J. A camada de cima vai em diferença e a camada de baixo, CTRL I. Tá vendo? Agora a Senna já ficou com aquele aspecto mesmo, como se fosse uma peça. Tá? É... polida. Tá bom? Então, pra finalizar, eu seleciono as duas. Clico em CTRL E. Muito bem. A próxima etapa agora, eu vou selecionar novamente a opção aqui... Essa opção aqui de criar nova camada de preenchimento. E vou escolher a opção de mapa de degradê. Vou clicar nessa caixinha aqui, que é onde vai estar a minha caixinha de gradiente. Vou clicar aqui nesse quadradinho e vou poder escolher a cor que eu quero nessa primeira variação de cor aqui, tá? Clico aqui na caixinha de cor e aí eu já tenho uma cola aqui, ó... Com os valores das cores que eu quero. E aí você pode, inclusive, copiar os mesmos valores, tá? Então, eu vou clicar aqui em CTRL C. Vou aqui na minha caixinha e copio e colo ela bem aqui, ó... CTRL V. A primeira cor, você vai deixar um tom de amarelo, tá? Eu gosto de deixar esse amarelo bem vivo aqui, pra ficar mais próximo aí do dourado, né? Que a gente tá querendo. Clico em OK. Clico agora nessa caixinha aqui da outra extremidade. Clico na ferramenta cor, na caixinha de cor. E aí venho novamente ali no meu arquivo de cores. Eu vou selecionar essa cor aqui, ó... CTRL C. Volto aqui e bem aqui nessa caixinha eu clico em CTRL V, tá? Clico em OK. Eu vou adicionar uma terceira cor bem aqui no meio, tá? Eu clico, basta clicar bem ali no meio. Ó, seleciono ela aqui no meio. Clico aqui na ferramenta cor, na caixinha de cor. Venho ali na minha cola. Seleciono essa cor aqui, ó... CTRL C. Volto lá. CTRL V. Tá? É esse laranja aqui. Clico em OK. E aqui eu vou arrastar ele um pouco mais pro lado, ó. Tá vendo? Um pouquinho mais. E eu posso arrastar aqui também, ó. Basta eu clicar e arrastar nessa alçazinha aqui, ó. E aqui, só por aqui eu já posso ir... É... Adaptando, vou ajustando, né? As minhas cores e vendo como é que tá ficando o resultado que eu quero, tá? Feito isso, eu clico aqui em OK. Depois eu posso fechar esse quadro aqui de propriedades do gradiente. E pronto. Tá quase finalizado. Você vê que eu já tenho aqui a minha peça já tá com o aspecto aí de dourado. E o que eu vou fazer agora pra finalizar, eu vou segurar a tecla Alt com a primeira camada selecionada, a camada onde tá o mapa de degradê. Eu vou segurar a tecla Alt e vou clicar nela bem aqui, ó. Entre uma camada e outra. Até aparecer esse símbolozinho aqui, ó. Feito isso, pronto. Ele vai colocar o efeito apenas na minha imagem que está por baixo. Tá vendo, ó? E com isso, eu tenho esse aspecto dourado, tá? Como se fosse aí uma peça totalmente feita de ouro, tá bom? Muito bem, criativos. E com isso, a gente finaliza mais um tutorial de Photoshop. E agora, eu quero aproveitar e deixar com você uma dica bem bacana, que é do nosso curso completo de Adobe Photoshop. Nele, você vai aprender as ferramentas do Photoshop de forma prática e objetiva, através de vídeo-aulas e exercícios totalmente online. Se você ficou interessado, aproveita e já clica no primeiro link aí na descrição. E se você gostou demais desse vídeo, aproveita e já se inscreve pra ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado por aqui. Se ficou com alguma dúvida, compartilha com a gente aí nos comentários e bora aproveitar pra trocar uma ideia. Então é isso aí, criativos. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.